Sucesso novo, Dancinha do Avião, Cairo e Nego John Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Subiu, decolou, desceu, pousou no chão Se não sabe eu vou ensinar É gostoso e fácil de aprender Jogando os braços pra lá e pra cá É quando eu quero ver Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Subiu, decolou, desceu, pousou no chão Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Subiu, decolou, desceu, pousou no chão Atenção, aeromutas Atenção, tripulação A viagem ficou melhor Com a dancinha do avião Atenção, aeromutas Atenção, tripulação A viagem ficou melhor Com a dancinha do avião Atenção, aeromutas Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Atenção, aeromutas Subiu, decolou, desceu, pousou no chão Atenção, aeromutas Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Atenção, aeromutas Subiu, decolou, desceu, pousou no chão Atenção, aeromutas Atenção, aeromutas Se não sabe eu vou ensinar É gostoso e fácil de aprender Jogando os braços pra lá e pra cá Que é pó, eu quero Atenção, aeromutas Atenção, aeromutas Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Atenção, aeromutas Atenção, aeromutas Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Éão, 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 éão O rio decolou, deixou o pôr do chão Atenção a aeromotas, atenção Tripulação, a viagem fica melhor Com a dancinha do avião Atenção a aeromotas, atenção Tripulação, a viagem fica melhor Com a dancinha do avião Éão, 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 éão Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Éão, 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 éão Subiu, decolou, desceu o pôr do chão Éão, 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 éão Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Éão, 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 éão Subiu, decolou, desceu o pôr do chão Éão, 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 éão Todo mundo tá fazendo uma dancinha do avião Éão, 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 éão Se o piso decolou, se o Senhor forzou no chão